A Muitos Feridos Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo Que a ferida sarará Protegi o cão teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Feridos Amigos que sofrem Sua necessidade atende Senhor Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Protegi o cão teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Feridos Feridos Morrer Mi Si Obrigado.